Cada brasileiro recebe, em média, 33 ligações de telemarketing por mês. Meu telefone tá tocando aí, tô brincando. Quem recebe essas ligações fora de hora sabe muito bem, né? O transtorno e até o prejuízo que isso pode causar. Mas deixa eu contar, tem como evitar. O Domingos é empresário e não deixa de atender às ligações. Afinal de contas, pode ser um cliente e quando ele atende... Alô? Não, não quero não, não tenho interesse não. Obrigado, tá? Boa tarde. Na maioria das vezes, é essa a resposta. São muitas ligações indesejadas. Ah, me ligam todo dia, pelo menos umas 4, 5 vezes por dia. Cada hora é de um lugar diferente. A pessoa já me ligou uma vez, já fez o contato, eu falei que eu não preciso, não quero aquilo. Por que que ficam me ligando 4, 5 vezes no mesmo dia, oferecendo o mesmo produto? O Brasil é campeão pelo quarto ano consecutivo em chamadas de telemarketing no mundo. O ranking é de um aplicativo especializado em bloquear esse tipo de ligação. De janeiro a outubro de 2021, os brasileiros receberam uma média de quase 33 dessas ligações por mês. O segundo colocado, o Peru, tem uma média de 18 chamadas. Você já recebeu muitas ligações indesejadas de operadora, por exemplo? Já, bastante. Muitas. Já bloqueei também, mas assim, não tem jeito. A gente continua recebendo. É incômodo, é desconfortável, porque às vezes a gente está no nosso ambiente de trabalho, né? E aí a gente fica recebendo as ligações e às vezes fica atrapalhando. E a pessoa é insistente ainda nas ligações. Então, às vezes atrapalha um pouco. Eu acho muito chato e muito incômodo. Recebo muitas ligações. Não aguento mais. Não aguento mais. É, não tem jeito. Ter um celular no Brasil é saber que uma hora ou outra, um número indesejado vai começar a ligar para o consumidor. Isso porque muitas empresas têm acesso a dados e informações que nem sempre são legalizados. Mas como não existe uma lei específica para impedir essas ligações indesejadas de telemarketing, a melhor forma que o consumidor tem de se proteger é reclamando nos órgãos competentes. Nós não temos uma lei específica para telemarketing. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que dá para encaixar nesse cenário de vazamento de informações. Mas não existe uma lei hoje focada para essa prática abusiva do telemarketing. Entre as opções do cliente estão os aplicativos. Alguns identificam se a chamada é de uma pessoa ou robô para impedir a ligação. Ou então bloquear número por número. O PROCON de São Paulo disponibiliza um serviço no site. É só cadastrar o número e o CPF. Depois de 30 dias, o consumidor não poderá receber ligações, mas nem sempre é o que acontece. Por isso, é importante fazer a reclamação do site para que o PROCON possa aplicar a multa. As pessoas recebem várias ligações. Às vezes tem pessoas que recebem num dia até 30 ligações. Então, por isso que a gente diz, é muito importante que a pessoa faça o registro da sua linha no site PROCON SP. É muito fácil. Você vai lá e põe PROCON SP, abre a página do PROCON. Lá dentro da página do PROCON tem um ícone. Não me ligue. É só clicar nesse ícone e escrever até cinco linhas telefônicas. Se a empresa for multada, se o escritório de telemarketing for multado, dificilmente ele voltará a incomodar a pessoa. Então, isso aí evita a impunidade da empresa. Bela dica, né? E se você tem uma denúncia, uma sugestão de reportagem, manda aqui para o nosso WhatsApp. O número é 11 99779 7777. Fácil, né? Você também pode participar pelas redes sociais, usa lá a hashtag Fala Brasil, comente à vontade as reportagens e dê a sua opinião aqui para a gente.